Agora eu vou dar play nessas campanhas, vou botar pra rodar os anúncios do curso em vídeo. Vai não. Ou não, o quê? A gente tá num curso em vídeo. Tu não me ensinou a fazer anúncio em vídeo? Pra que? Você já é o expert do vídeo. Valoriza o dinheiro. Você vai falar, como anunciar em vídeo, podia botar só tua foto assim, porque o cara já sabe o que tem que fazer. Nem precisava. Ótima comunicação, ótimos vídeos. Já, ó, vários dias sem gastar um dinheiro no Google. É verdade. Não gastei nenhum tostão até o momento. Não gastei nenhum tostão. Vamos ver daqui pra frente. Olá, pequeno gafanhoto. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um curso aqui, mais uma aula do curso de Como Anunciar na Internet, totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E agora, na verdade, a gente tem algumas promessas a cumprir. Agora, a gente já chega de promessa, né? É, a gente tem que parar de prometer, que esse curso já tá ficando grandão. Isso. E ninguém chega até o final. Não, não, não. Ah, aqui já tá um meio gato pingado. O que deu um boostzinho foi o Ganhamos Dinheiro... Ganhamos Dinheiro e pode provar. E vai ter versão 2, né? Vai ter versão 2. 2, exatamente. Então, assim, na verdade, a gente prometeu os 4 tipos de anúncios, né? Isso. Foram 4. E ficou faltando o reconhecimento de marca. Isso. Que é o título desse vídeo. Você que tá assistindo aí, você tá vendo que é o anúncio de reconhecimento de marca. E eu te pedi pra gente fazer anúncios em formato de vídeo. Sim. Então, nós vamos juntar meio que as duas coisas. Começando nessa aula. Essa aula é pra você ver em duas partes, tá? Tem essa parte agora e vai ter a parte na sequência. Porque nessa parte, o Cauê vai explicar o que é um anúncio típico de reconhecimento de marca. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso logo no começo do curso. Por exemplo, quando uma marca reconhecida faz uma propaganda na televisão, muitas vezes a propaganda não tá em direção. Vai lá e compra a Coca-Cola. Quantas vezes você vê uma propaganda da Coca-Cola que é mais ou menos uma Coca-Cola é felicidade. Sim. Tendo atrelar a tua imagem. E eu, particularmente, uso na estratégia da Hostnet. Acho que a gente pode começar mostrando aqui. A Hostnet tem um pool de produtos bem sofisticado. Vai desde automação de marketing. Vai no plano de hospedagem. Os cursos que a Hostnet oferece. Até os planos da Universidade de Web Marketing. A franquia. Então, eu gosto de usar os anúncios em vídeo para tocar públicos similares. A gente vai mostrar isso aqui para você. Mas com vídeos em que, na verdade, contextualizam a Hostnet como algo grande. E aí, eu acho que seria interessante a gente dar uma olhada como que a gente utiliza na Hostnet. Essa estratégia de reconhecimento de marca. Que é um pouco de branding. Quem é da área de propaganda, assim, é o trabalho da marca. Eu tô fortalecendo a marca e não tentando vender alguma coisa. Compre isso, compre aquilo. Quando a gente parou para fazer os vídeos aqui do curso em vídeo, a gente acabou fazendo chamadas em que... Vê se vai vir depois da próxima aula. Em que já era meio que, tipo, ó. Tem coisas bacanas, vem estudar com a gente. Mais atração, né? Mais atração. Quando a gente chegou aqui para fazer o nosso vídeo, eu falei, cara. Você ainda não chegou exatamente na atender àquela necessidade que a gente ia falar de reconhecimento de marca. Ou como a gente já tem isso rodando. Vamos mostrar como é que foi o nosso Hostnet. Falar dessas métricas. E aí, a gente vai mostrar um pouquinho como a gente usa aqui. E daí, logo em seguida, a gente... Se você topar, a gente faz assim. Nesse vídeo, a gente vai aprender, então. Nós vamos dar uma navegada numa campanha que o Cauê tem de reconhecimento de marca. Isso. Que utiliza vídeo. Mas a gente não vai ensinar a criar a campanha com vídeo. E se a gente vai fazer o próximo aula. O que é uma campanha de reconhecimento de marca. Que a gente não tem no curso em vídeo. Pelo menos por enquanto. Mas que existe na Hostnet. E a gente está aqui com o acesso liberado para mostrar para você. Isso. Vamos lembrar um princípio que a gente veio falando. Porque é bom a gente recapitular o que está acontecendo ao longo desse curso. Para ficar muito claro, assim. Quando a gente fala em fazer um anúncio, a gente tem que ter em mente que o anúncio não é uma coisa... Raramente é uma coisa de falar assim. Viu esse anúncio, vou comprar agora. Difícil. Isso a gente já falou várias vezes aqui. Verdade. Então, quando a gente pensou nesse anúncio aqui. É um anúncio assim, o cara está em uma decisão de compra. Ou até já comprou. Mas ele pode vir a comprar mais. Ou ele pode ter... Então, esse anúncio. Quando a gente vê os públicos aqui. Você vai ver que eu anuncio, inclusive. Para quem já é cliente. Para que ele tenha uma dimensão de que tipo... Talvez eu nem sabia que existia uma Hostnet em cada região. Talvez eu nem sabia que a Hostnet tinha um pacote que eu, com seu desenvolvedor. Posso me tornar uma Hostnet na minha região. Então, a gente vai mostrar aí na tela. Vou te convidar para a gente dar uma navegada. Você já está aqui, né? E uma outra coisa que eu ia aproveitar. Que a gente está aqui nessa tela. Essa presença de marca serve também para o cliente que comprou. Isso. Ter meio que orgulho. Falar, nossa, essa empresa que eu comprei. É uma empresa grande. É grande. Isso, isso. Isso é legal. No nosso caso da Hostnet. Como a Hostnet também vende franquia. É interessante. Às vezes... Às vezes não. Acontece bastante na Hostnet. O cara se torna cliente. Aí ele começa a fazer os cursos. Gosta das ferramentas. Aí, de repente, ele... A gente não fica fazendo propaganda de franquia toda hora. Eu falo, espera aí. O que é isso? Então, é um tipo de produto em que você tem... Dá margem para outros. Entendeu? Então, vou mostrar um pouquinho aqui. Você está vendo todas as campanhas. Todas. Eu entrei aqui na parte de todas. Está observando? Tem até uns iconezinhos, né? Assim, aqui no tipo de campanha de vídeo. Atualmente, eu só uso na Hostnet. Em alguns momentos, eu faço campanhas específicas, né? Mas eu tenho uma recorrente, que é aquela do nosso funil. Que é todos os anúncios que a empresa deveria ter. Então, eu tenho esse que é recorrente. Vamos lá. É anúncio de vídeo pulável. É que o YouTube, ele tem... O YouTube e o Google, né? Ele tem aquele... O vídeo pulável e o vídeo não pulável. Isso. Se eu não me engano, são vídeos de 6 segundos ou de 15 segundos. Você consegue forçar para ele não pular. Mas, em geral, todos os vídeos, você é obrigado a ver 5 segundos. Sim. E daí, desses 5 segundos, se a pessoa gostar, ela continua vendo. E vem um botãozinho ali que ela pode clicar. Você já deve ver toda hora. Toda hora que deve aparecer um anúncio aqui. Então, ó. Essa aqui é a campanha que o Cauê criou para a Roche. Isso. Essa aqui não é uma campanha fictícia. Não é uma campanha que está rodando. Não, está rodando. Tem números aí. Eu não tenho problema em que os números sejam, inclusive, desexibidos. Vamos mostrar os vídeos primeiro para contextualizar a questão da propaganda. Tá? Lembrando. Não é uma propaganda de vendas. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o anúncio 1. Nesse caso, assim, só para antecipar. É meio parecido. São parecidos porque são histórias. E quando a gente fala em reconhecimento de marca, o que traz reconhecimento de marca? Uma pessoa usando o produto. Uma pessoa falando sobre o produto. A marca aparecendo. Porque aqui eu quero que, nos 5 segundos, eu quero que a pessoa veja a minha marca. É. Porque pode ser que... Quantos anúncios já viu? Que você, no final, nem lembra do que foi dito. Sim. Então, como eu só tenho 5 segundos, primeiro, eu quero fixar a minha marca na cabeça da pessoa. Anúncio de tal empresa. É. Mesmo, ó. Aqui, os 3 são anúncios de 1 minuto. Isso. Só que, percebe o seguinte. Sempre que você for produzir um conteúdo em vídeo, os 5 primeiros segundos, você falou que o Caio explicou, são o mais importante de tudo. É a tua chamada, é a tua marca. É a tua frase mais forte. É a tua frase mais forte. Show. Então, vamos mostrar. Então, vamos mostrar o anúncio 1. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte. Porque esses vídeos, eles têm uma história parecida. Mas, vamos tentar entender, eu nem fiz esse trabalho de fazendo agora com você. Daí, a gente tentar entender quais os que têm engajamento maior. Aí, eu já tinha antes, aqui a gente separado nas colunas, né? Se pra você, que tá vendo e já tá fazendo, né? Você pode escolher nas colunas, acho que a gente já escolheu as colunas. Por padrão, ele bota pouquinho, né? Isso. Mas, você pode vir aqui em colunas. A gente já escolheu aí, não foi? Modificar colunas. Isso a gente já ensinou em outras aulas. Sim. Em desempenho, que eu quero ver. Aí, tem várias. Aí, a gente já botava cliques. Cliques. Clique true. Até tinha me perguntado, vou voltar pra dizer, o que é o clique e o clique true? Para, conta aí, pra ver se você aprendeu. É, o clique true é uma conta feita entre visualizações e cliques. Isso. Quantas visualizações teve e qual a porcentagem dessas pessoas que viram, clicaram? Isso. Beleza. Clique true. Vamos aqui, engajamento. Existem dois, existe taxa de engajamento e engajamento. É, é percentual, entendeu? Ah, tá, show. Beleza. Tá bom, já. Esses já são suficientes. Ok. Então, vou botar aí em aplicar. Se eu quiser, eu posso salvar. Ah, bota aqui, custo por view. Da outra vez, a gente botou também... É, isso aí eu acho que já é demais. Beleza. Pode aplicar. Vou aplicar aqui. Ah, ele vai colocar as colunas lá no final. Isso. Então... Aqui, as duas primeiras são bem simples. É qualificada e o tipo de anúncio. A gente não precisa ficar de vez. Não, a impressão, as visualizações, não tem nada de mais. O que eu quero ver é a taxa de engajamento. É. Esse engajamento, passa o mouse aqui só pra ver claramente, mas se eu não me engano é o seguinte, mesmo que a pessoa não clique, se ela viu até o final, ele considera que ela engajou. Sim, engajou, é. O qual é o consumidor interage com o anúncio, por exemplo, ao visualizar ou clicar em um anúncio, ou seja, um ou outro. Ou demonstração de shopping já é outra coisa. Então, vamos ver por engajamento. A gente viu em algum lugar que pra considerar engajamento... Não, não é que eu considero a visualização. Tem que ter uma porcentagem, uma quantidade de segundos. Isso. Clica aqui em engajamento. Ele tá em ordem de engajamento agora. Então, o anúncio 3 teve mais engajamento. É engraçado, né, que o click-through, ele teve aqui o... O mais alto do click-through foi o anúncio 2. Isso. E vamos lá ver os vídeos pra gente mostrar. Vamos ver qual? Um primeiro. Vamos ver o que tem o melhor click-through, que é o 2.36. Então, o anúncio 2. É. Beleza. Aqui você tem os tipos de visualização, né, no celular. É, lembrando que nesse vídeo aqui eu não estou tão preocupado se a pessoa vai clicar ou não. Então, a minha ideia de anúncio é parecida com quem anuncia numa televisão. Tipo, um altidão. Você não fica pensando, tipo, ah, teve tantos cliques. Eu quero que a minha marca seja reconhecida. Tem aqui as visões da sua. Isso, ele mostra como... E aqui você pode ver o anúncio rodando. Clica aqui, ó, no Google parceiro de vídeo. Também tem outro. Esses são, por exemplo, aqueles aplicativos que aparecem, tá vendo? E no YouTube, que é onde normalmente aparece mais. Aí no mobile, no desktop e... Tela cheia. É, 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 telão, né, tipo, a pessoa tá no... Na televisão. Televisão. Televão. Telão. Eu ia falar tela cheia, não, é a televisão, é a parede de TV. Eu consumo YouTube muito mais na minha TV. Eu também, só que eu assino o Google Prime e não vejo... É Prime o nome? É Premium. Premium. Isso. Então, eu não vejo mais anúncio. Então, beleza. Vou clicar aqui pra visualizar. Isso aí, vamos ver. Vendo a estrutura que ela tem, isso dá uma credibilidade muito grande, porque quando você constrói sua casa tem que ser na rocha, né? Então, toda essa estrutura que ela tem, fica fácil de levar pro cliente. Como eu conheço a empresa desde cedo, eu sei dos profissionais que trabalham aqui, sei da segurança, do compromisso que ela tem com os clientes. Então, é uma estrutura muito mais confiável. Além também de poder ofertar um portfólio maior de serviços, né? automação de marketing e todas as outras coisas que, inicialmente, eu ofertava sozinho. Estar hoje com a camisa da Rocinet, porque eu acredito. Se eu acredito, eu indico. Algumas coisas que você vai observar. Logo no começo, a gente abre com a logo da Rocinet passando. Ah, mas se eu pego que tá só a logo. Não, já começa com a logo e com alguém falando. Quem é que tá falando? Cara, um franqueado. Alguém que representa a marca da empresa. E essa frase do Sérgio manda a benzona, né? É uma rocha, tem que estar duro. Então, assim, aquilo ali meio que dá um impacto na pessoa. Tipo, cara, dá uma sensação de credibilidade, né? Se você perceber os cinco primeiros segundos, são, basicamente, aparece a marca da Rocinet e uma frase de impacto. Exato. Show. Vamos pro próximo. Então, esse foi o primeiro anúncio, o mais engajado. Esse eu nem acho a imagem bonita, porque os outros têm a imagem do drone com a logo subindo. Sim. Essa aí é lá na empresa, na Rocinet, logo uma fachada que a gente tem com a logo, né? Os outros a gente fez com o drone do Guanabara. Ficou... Vamos ver como ficou. Puxou, puxou. Agora vamos pro segundo em relação ao engajamento. Isso, só pra gente tentar entender o que aconteceu. O segundo é esse... Não, esse aqui era o primeiro, ó. É engajamento. É engajamento, mas o click-through era melhor. Ah, tá, a gente ia indo pelo click-through. É, a gente ia pelo click-through. Beleza, então é um anúncio três. Fica faltando só um. Por que eu escolhi a Rocinet? Porque, da minha parte, eu vou conseguir ter muita tecnologia a meu favor com a Rocinet. Um suporte que eu acho que vai ser muito bom também, porque são muitas pessoas envolvidas. Então, eu acho que vai ser um casamento perfeito, assim. A gente vai ficar na Rocinet como uma empresa parceira pra nós, webdesigner, ou quem quiser empreender na internet. É uma empresa que já tem muitos anos de experiência no mercado. É uma empresa já consolidada, com uma estrutura muito ampla e tudo que tem de mais atual. Mais uma vez, né? Tipo, a entrada. Todos têm o mesmo conceito. A logo da empresa, quando abre, por que eu escolhi a Rocinet? Que é a pergunta que quase todo consumidor vai... Por que eu vou escolher essa empresa? Então, você tá respondendo pra ela que... Olha, eu escolhi porque a empresa é isso, me oferece aquilo. Eu vou ter ferramenta, vou ter tecnologia. Dá uma sensação bacana, né? Você tá pensando em contratar uma empresa. Você escuta esse monte de coisa e, pelo menos, pra mim, isso faz todo sentido. E o legal de você perceber, você que tá assistindo a gente, perceber o perfil do anúncio mesmo, que a gente já falou um milhão de vezes. Aqui, em momento nenhum, tem... Assine hostnet, compre uma franquia. Não, é tipo assim, olha... É uma prova social, cara. Uma pessoa que, tipo, vai falando sobre aquele produto e que escolheu aquele produto de verdade. Então, aquilo tende a ser uma coisa que, tipo, toca meio no sentido de... Aumenta a qualidade da marca, né? Ou dá uma sensação de que a marca... Às vezes a pessoa tá confiando. Você que é essa empresa séria mesmo? Pô, mas eu vi vários caras. Cada vídeo tem uns três ou quatro pessoas falando. São três vídeos. Todos são pessoas diferentes. Que mostram o Varabara, que mostram a referência, mostram as pessoas ensinando. Tem tudo a ver com os cursos. Então, dá uma sensação de... É, mostra nós três, né? Que damos os cursos. Eu, você e Ramiro. Então, falta o último aqui. Vamos lá. Primeiro contato, né? Pessoal, já parecia contato de amigos. Muito à vontade, muito receptivo. E sempre com a intenção, sempre com o objetivo de ajudar. Uma empresa que investe em educação, pra mim, é fundamental. E pelo fato de ver o incentivo maciço na parte de produção de conteúdo gratuito na internet, então, pra mim, foi muito, muito gratificante fazer parte dessa equipe. A gente que tem qualquer tipo de serviço contratado dessa empresa, atendida da melhor maneira possível, com maior agilidade, a prestação do serviço é muito boa. Eu vou te dizer que esse aí é o meu favorito, hein? É? Eu gostei, eu gostei mais desse. Esse é legal também, né? Ele já toca um lado humano. Sim. A gente conhece as pessoas, primeiro contato já foi um contato de... De família. E é uma coisa que tem muito a ver com a filosofia da Hostnet, né? Sim. E daí o outro já vem falando de educação, educação pra mim é importante. Então, você vê que cada um pegou um pouquinho, um... Por que eu escolhi? O outro, cara, é uma empresa amigável. O outro... E outra coisa que é bacana, nesses anúncios, que eu gosto, que é assim, como você tem pessoas de regiões diferentes, você tem todos os sotaques. Sotaques, né? Então, você tem o Johnny, que é o sotaque do gaúcho, tia. E você tem o sotaque do paulista, o sotaque do carioca, e dá uma sensação de que, tipo, cara, que bacana, né? Essa empresa tá chegando no Brasil, né? É, é isso. Eu gosto bastante desses anúncios. Anúncios de reconhecimento de marca é isso pra mim. Não é, não é, é você. E qual é a diferença do remarketing? É porque é o seguinte, quando eu... Vou mostrar aqui pra vocês, se você clicar aqui em mais detalhes em cima, como que eu escolhi o público? Ah, calma, você escolhe um canal pra anunciar. Aí, tipo assim, como que eu segmentei essa aqui? E aí, você vai ter que pensar qual é a melhor estratégia que a gente vai fazer no cursinho de vídeo. No próximo vídeo, a gente já vai fazer. A gente já vai estudar isso junto. Mas, assim, aqui eu defini, foram públicos-alvos. Então, ele pode aparecer desde o cara que joga no Candy Crush lá, desde que esteja dentro do público-alvo. Clica aqui em editar. É porque anúncio de vídeo tá em vários, né? Eu vou começar de baixo pra cima, que é o mais importante, tá? De baixo pra cima. É, é. Porque, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma lista de clientes. Isso aqui foi uma lista que eu subi. A gente não ensinou isso aqui, porque pra você ter um direito de subir uma lista, você tem que já ter investido mais de 50 mil reais. Então, acho que... Mas tem uma opção aqui de ferramentas, de criação de público-alvo. A gente fez isso quando fez no YouTube. Acho que a gente chegou a mostrar alguma coisa nesse sentido. E aí, você pode subir o telefone ou o e-mail e dizer, ó, eu quero aparecer pra essa pessoa. Essas duas últimas. Essas duas últimas foram campanhas específicas pra divulgar a Universidade Web Marketing, que é o produto da Rússnete. Então, foram listas baseadas em listas. Ou seja, eu quero anunciar para estas pessoas. Eu sei que essas pessoas aqui são mais interessantes. Eu quero que elas assistam. Vale a pena elas assistirem. Esse aqui, ó, já é baseado em visitantes do site. Ou seja, pessoas que visitaram nos últimos 30 dias. Se você visitar o site da Rússnete, é possível que vai aparecer em qualquer canal do YouTube que você esteja assistindo. Ah, eu tô assistindo um canal de receita. Sim, mas eu identifiquei que você foi no site da Rússnete. Você tá numa visita ali meio recorrente. Gente, eu quero te mostrar que a empresa tem uns diferenciais na voz de outras pessoas, que não sou eu mesmo. Entendeu? Não é a gente falando, né? Isso. De todos os visitantes. E daí é o seguinte, baseado nisso, você consegue criar outros que são semelhantes a todos os que convertem. Ou seja, todo mundo que fez uma conversão... O Google cria uma categoria assim, parecidos. Quando é semelhante, são parecidos com esses. Ah, legal. É assim, por comportamento. Isso. Olha só, esse cara aqui comprou. O João comprou. Aí o Google fala, o João tem característica tal... Tem a mesma idade, assiste os mesmos canais, gosta das mesmas coisas. E o Mário também tem esse mesmo perfil. Vou mostrar essa propaganda pro Mário. Isso. Isso é legal. Show. E você pode ir diminuindo ou aumentando o alcance conforme você quer. Então, por exemplo, semelhante à lista que eu subi. Ou seja, eu subi uma lista e falei, ó, minha alma é uma gente parecida com essa lista que eu tenho. Ah, isso aqui é forte. Eu pego meus clientes, subo pro Google e falo, olha, eu quero clientes parecidos com esses. Você pode, por exemplo, não, eu não quero mostrar esse anúncio. Você quer, e vale a pena, né? A presença de marca. Eu quero mostrar pros meus clientes também. Sim. Ou então, assim, eu não quero mostrar pros meus clientes. Eu quero mostrar pra pessoas que parecem os meus clientes. Cara, isso é muito bom. Primeiro. Aqui é semelhante aos outros, né? Exatamente. É a mesma situação. Caraca, muito legal. Então, em vez de eu escolher, tipo, ah, eu quero anunciar no canal de fulano. Não, eu quero anunciar no perfil de segmento dessas pessoas, que são as pessoas que eu quero trazer reconhecimento de marca. Eu não tô ali fazendo atração de venda de produto nenhum. Eu tô querendo dizer o seguinte, olha, você teve mais ou menos um contato? Assim, pode ser que tenha alguém que eu não conheço? Pode ser. Mas ele tem pelo menos o perfil de que é assim que eu uso reconhecimento de marca na Rolichnet. Eu já vi várias pessoas. Pô, vi um vídeo maneiro. Acho que eu falei, minha mãe falou um dia, ah, você tá anunciando no Jornal Globo, né? Tipo, dá uma sensação de que, tipo, pô, a empresa é grande. Entendeu? E, na verdade, a gente não tá anunciando no Jornal Globo. Você tá anunciando no Google e o Google bota anúncios lá no Globo. Uma última coisa que você mostrou, talvez se você quiser mostrar mais coisas, mas a gente aqui no InOffice mostrou em que locais esses vídeos apareceram. Ah, é verdade. Isso é interessante. Como que a gente chegou lá? Eu já não lembro como é que chega. Clica aqui em canais. Canais. Onde meus anúncios foram recebidos. Ah, legal. Aí, aqui tem páginas e páginas, né? Se você descer. Então, assim, tem 4.400. Nossa, alvorrências. Mas você consegue botar por impressão. Sim. Onde foi mais impresso. Aí, a gente identificou aqui, antes de gravar, né? Que apareceu muito naqueles vídeos de Candy Crush. Ah, que eu falei. O cara tá jogando Candy Crush e aparece o comercial. Certo. O que eu gostei que você me mostrou aqui, que eu peço que a gente mostre pra eles, é o seguinte. Tipo, Candy Crush. Ok, o cara que assina a Hostnet pode jogar Candy Crush. Todo mundo joga alguma... Né? Todo momento de descontração, o cara vai lá e assiste uma propaganda. Ok. Mas, Cauê, se você não quiser, não, eu não quero mesmo. Isso aqui é contra o meu, sei lá. É. Não faz sentido anunciar pra quem tá jogando no Candy Crush. Vamos tirar do Candy Crush aí, então. Certo. Clica aqui no Marta. Marquei aqui. Em editar. Editar. Em excluir da campanha. Ah. Aí você pode excluir do grupo de anúncios. No meu caso, eu só tenho um grupo de anúncios. Ou vou excluir da campanha, que daí vai excluir todos os anúncios que tiveram na campanha. Show. A gente já excluiu ele da campanha, na verdade. Ah, mas você excluiu ele e ele não sumiu daqui. Ele não sumiu porque ele tá mostrando os resultados. Ele tem estatística, então ele não pode tirar. Mas ele entrou aqui, ó, em exclusões, ó. Isso. Aqui, uma vez que você faça aquele que a gente acabou de mostrar, ele vem pra cá. Isso é, a partir de agora, ele não vai mostrar esse vídeo, essa campanha, na verdade, pra ninguém que esteja jogando no Candy Crush. Isso. Porque eu achei interessante não fazer. Isso vai ser legal. Eu acho que faz muito sentido, por exemplo, nos que a gente vai usar no curso em vídeo, ninguém tá jogando e deixa de jogar pra ir fazer um curso naquele momento. Então, quando a gente for fazer, vale a gente segmentar bem. Mas aqui é diferente por quê? Porque a gente já falou assim, eu só quero impactar pessoas que têm alguma coisa a ver pra passar a imagem da marca. Então, não tem tanto problema. Mas o ideal é você ir filtrando, dando uma olhada. É igual fazer feijão. Antigamente, a pessoa fazia isso, né? Botava feijão em cima da mesa e ia escolhendo os que estavam ruins. Hoje em dia, a qualidade mudou tanto, né? Hoje em dia, as pessoas não precisam mais escolher o feijão. Acho que escolhe, cara. Escolhe aí, né? Dependendo do feijão que a pessoa faz. Eu vejo minha mãe, às vezes, ela escolhe. É, caçando feijão. Talvez seja por uma herança, né? É. Cultural. Lê em casa, acho que não. Mas eu também já vi o pacote de feijão e o feijão não tem vindo tão... Não, já tá mais bonitinho. Já tá mais bonitinho. Antigamente, umas pedrinhas juntas. É, e anúncio é isso. É catar feijão. É isso, exato. É isso que eu tô falando. Eu acho, assim, quem tá fazendo esse curso de caba-raba, a gente já falou várias vezes, mas, assim, se você acha que anunciar no Google é uma maquininha de botar dinheiro e sair dinheiro embaixo, você tá equivocado. É a mesma pessoa que vai pra Las Vegas e acha que vai ficar rico jogando na maquininha. Não vai. A banca sempre vence. No geral. Então, assim, você tem que ter estratégia, conteúdo, tem que saber usar a ferramenta também, mas saber usar a ferramenta, ela não é tão difícil. Essa que é o pulo do gato. Eu acho que ela não é difícil. Eu acho que ela é... Ela te dá muitas opções. Te dá muitas opções. E aí você fica com a impressão de que, tipo, ah, tem alguma coisa maravilhosa aqui que eu preciso saber de qualquer jeito. E não é por aí. Você precisa montar bem uma estratégia. Sabe aquela síndrome do missing out, né? Aquela síndrome que... Eu não vou conseguir dominar ela toda. Você não precisa dominar ela toda. Não precisa dominar. Você tem uma boa estratégia, tem um bom produto. Essa é a maior questão do marketing. Ah, eu vou te ensinar a fazer um bom anúncio. Não. Você tem que aprender primeiro a fazer um bom produto. Primeiro você vai ter que aprender a fazer um site. É. Pra começar. E fazer um site não é uma coisa tão trivial. Se você for fazer por conta própria. Se você, pô, já tem a noção de, se você não, já tem o produto que precisa de um site, cara, contrata uma franquia da Hostnet. Contrata alguém que já sabe. Porque esse é o ideal. Se você é empresário. Pô, cheguei no curso que eu quero promover o meu produto. Primeiro, tem que ter o site. Sim. Ah, mas eu não tenho o site direto. Então volta pra casa. Volta pro site. Não adianta fazer anúncio. Contrata. Ah, mas eu não vou aprender a fazer um site. Não. Se você é empresário, talvez não faça sentido. Então, na Hostnet tem um monte de gente bacana. Vai lá na Hostnet. Vai em unidades regionais. Você vai ter, certamente, uma unidade perto de você. Faz o site. Esse é o primeiro ponto. Ah, vou fazer um anúncio em vídeo. Isso aí depois de um monte de coisa acontecer. Não adianta... A galera querendo botar os burros. Como é que é? O carro na venda dos burros. Eu já visto isso. Muitos dizem, ah, curso de marketing. Preciso anunciar no Google. Você só precisa ter um sitezinho ou é uma coisa fácil. Já tá errado. É. Que não é tão fácil. É uma coisa que exige um trabalho. Fazer um site bem feito não é algo trivial, como dizem. Entendeu? E todos os cursos que eu tenho visto, começam dizendo, não, você precisa ter um domínio. Você precisa ter um site. Isso é facinho. Você tira lá em tal lugar. Cara, não é. Se você é empresário e precisa do site e puder investir, paga alguém pra fazer. Paga um profissional. Vai na Hostnet. Tem um monte de gente bacana. Faz o site. Depois do site pronto, tudo funcionando, aí você vai começar pra trabalhar os anúncios. A gente bate muito nessa tecla. Por quê? Pra desmistificar a ideia de que, tipo, ó, isso aqui é só uma máquina, quer só apertar botão. Apertar botão é o de menos. Se você não tiver noção, não tiver uma estratégia, não vai dar bom. A gente quer que você acerte e que isso sirva pra você. É isso aí. Agora vamos fazer com a gente. Agora vamos fazer com vocês. Na verdade, no próximo vídeo a gente vai ensinar. A gente vai ensinar, não. A gente vai criar um anúncio. Criar um anúncio com vídeo. Com vídeo. Exatamente. Pro curso em vídeo. Pro curso em vídeo. Redundante. A gente não colocou isso no reconhecimento de marca porque os nossos vídeos, vocês vão perceber no próximo vídeo. Quando eu cheguei aqui pra gravar, eu olhei os vídeos e falei, pô, gravar os vídeos ficaram bons pra caramba. É. Só que tem um problema. Isso não é reconhecimento de marca. Isso tá mais pra atração do que pra reconhecimento. Nós ficamos muito bons. Sim. E vocês vão ter a oportunidade de dizer. E a gente tava devendo. A gente prometeu que ia fazer reconhecimento de marca. Fizemos. Fizemos. Tá pago. Aí o cara nesse momento, vocês ensinaram reconhecimento de marca, mostrou anúncio em vídeo, mas não ensinou a fazer. Ah, meu Deus. É porque ele é Python 4. Ah, isso é um fato. O cara que é o Python 4 nem viu o vídeo aqui. Não, não viu o Python 3. Nem é o Python 3 ainda. Tem uma galera aí. Beleza? Então é isso, meu povo. A gente se despede por aqui. No próximo vídeo, não se esquece. Vai acompanhando aí toda semana. Se você é aluno VIP, pode ser que o vídeo já esteja disponível, né? Quem é do cursinho vídeo lá e é assinante, né? Quem é apoiador VIP, tem lá os cursos adiantados pra você. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.